Essa daqui é a namorada do Homem-Aranha, mas ela tá suspeitando que o Homem-Aranha tá traindo ela com a Arlequina. E eu sei que você, Duende Verde, sabe muito bem o que tá acontecendo, então fala logo, quem que o Homem-Aranha tá beijando? Eu sei lá! Não vem com essa pra cima de mim não, Duende Verde, fala a verdade, eu sei que você sabe qual é a nova namorada do Homem-Aranha. Eu já disse que eu não faço a menor ideia! Duende Verde, eu sei que você tá se fazendo de bobo, toma essa! Ai meu Deus, que horror! Fica tranquila Mary Jane, a gente vai resolver esse caso. Qual dos três vai ser o próximo a cair nesse lago de tubarões? Vai ser você, Venom? Não, 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 eu não sei nadar, pelo amor de Deus! Tá, então desembucha, você sabe de alguma coisa sobre a nova namorada do Homem-Aranha? Tá bom, tá bom, eu vou te contar a história toda. Eu tava na casa do Homem-Aranha jogando videogame. E lá dentro tinha uma porta que ninguém conseguia entrar. Até que o Homem-Aranha, aquele engraçadinho idiota, chegou e conseguiu abrir a porta. Depois que ele entrou lá dentro, a porta fechou sozinha e eu não sei o que rolou. Falou, tá falado, o Venom disse isso, então vamos confiar. Tô chegando aqui na casa do Michael pra gente fazer essa espionagem, mas peraí, tem algumas rosas, algumas plantas e alguns buquês por aqui. Eu acho que o Homem-Aranha já tava pensando na ideia de pedir alguém em namoro. E o mais interessante é que essas plantas são rosas brancas. E sabe qual mulher aqui no GTA 5 adora rosas brancas? A grande Arlequina! Vamos entrar na casa do Michael, parece que ele não tá em casa, né mano? Bora subir aqui em cima e bora ver se a gente consegue abrir a porta que o Homem-Aranha entrou. E aí, mano do céu, aonde nós viemos parar? A gente veio parar numa espécie de sala de botões. Mas peraí, o que acontece se eu apertar um botão desse daqui em 3, 2, 1 e... Peraí, parece que todas as vezes que eu aperto esses botões alguma coisa aleatória acontece. Que loucura, eu consegui um cachorrinho muito fofo. E aí, doguinho, beleza? Como é que você tá? O quê? Galera, vocês ouviram isso? Parece que o cachorro disse alguma coisa sobre o Homem-Aranha estar beijando a Arlequina no quarto secreto. Tá, vamos tentar sair desse lugar aqui apertando mais algum botão, hein? 3, 2, 1 e... Peraí, uma bicicleta? Uma bicicleta não vai me ajudar em nada aqui. Pelo menos eu acho, né? Eita, peraí. Será que dá pra eu usar a bicicleta pra bugar essa sala e tentar escapar dela? Peraí, peraí. É assim mesmo. Eu acho que dá. Deixa eu tentar bugar. Deixa eu tentar bugar. Peraí. Ó, ó, ó. Tô saindo. Tô saindo. Eu saí. Nossa, deu certo. Uuuuh. Pois é, mano. Mas, oxe. Eu rodei a cidade inteira e eu atropelei o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Eu rodei a cidade inteira e eu não tô achando nada pra abrir aquela porcaria daquela porta e chegar até o lugar que eu quero. Aquela porta, ela é a porta do multiverso. Toda vez que você entrar nela, você vai parar em algum universo paralelo. Pra você chegar até o universo que o Homem-Aranha foi, você deve pegar a chave. Mas, pra isso, você vai ter que derrotar a criatura mais absurda da cidade. É o Homem de Ferro Hulkbuster Deus. Ele tá lá no aeroporto de Sandy Shores. Homem de Ferro Hulkbuster Deus. Isso aí vai ser dois palitos pra eu derrotar. Vai ser impossível derrotar esse bicho. Ele é muito gigante, mano. Uou. Meu Deus. Toma. Mano. Consegui derrubar. Consegui derrubar ele pelo menos. Toma. Nossa. Tô dando conta. Eu tô dando conta. Ele é muito grande, velho. Nossa Senhora. Caraca, mano. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, não acredito. Como é que eu bato nisso aqui? Nossa, eu não sei onde é que bate. Nossa Senhora. Eu tive que botar o mod do Hulk e mesmo assim tô tomando ferro. Toma. Derrubei. Derrubei ele. Mano, eu vou ter que ir nessas derrubadas e derrubadas. A gente enche o papo. Olha o bicho. Olha o tamanho dele. Oh, my God. Please, Deus. Save me, my God. Nossa Senhora, mano. Que batalha louca. Gente, vai deixando o like. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso da chave. Me dá a chave. Me dá a chave agora. Toma. Toma. Nossa. Meu Deus. Que isso? O que que tá acontecendo, mano? Ai. Meu Deus. Nossa. Ele tá me metralhando. De poderes, mano. Toma. Mano, é impossível. Pum. Agora eu vou... Quer saber o que eu vou fazer? No... Ai. 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 Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Toma. Essa. Derrotamos aquele bicho. E agora, como vocês estão vendo na tela, já temos a chave. E, finalmente, com a chave do multiverso certo, eu posso abrir a porta e chegar até onde o Homem-Aranha está. Então, vamos lá. Aqui. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? O Homem-Aranha tá beijando a Alecina na minha frente. Coitada da Mary Jane. Melhor eu fotografar isso aqui pra depois mostrar pra ela terminar com esse chico. E, Homem-Aranha, não traia sua mulher. Vira homem, rapá. Vambora, antes que ele venha atrás de mim. Pois é, Mary Jane, parece que a sua raiva tem razão. Porque o Homem-Aranha estava beijando a Alecina com tudo. Agora há pouco, lá dentro do quarto secreto, que era tipo um do real do lado de fora. Mas eu tinha que entrar dentro de uma porta do multiverso pra chegar até lá. Enfim, é uma doideira de fora. Mas, Mary Jane, termina com esse cara, porque ele não tem mentalidade e ele não tem caráter. Porque tá te tacando o chifre. Ai, meu Deus, eu não acredito que o Homem-Aranha tava me traindo. Só porque eu traí ele com o Harry e só porque eu tô ficando calva. Ah! Quer saber o que eu vou fazer com aquele aranha? Eu vou pegar o Peter Parker e eu vou dar muitos socos nele. E eu também vou pegar aquela piruva daquela arlequina. Ai, ele troca alguém de cabelo vermelho por alguém de cabelo com o meu lindo? Que otário! Bom, é aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, que isso? Arlequina, mano! Que doideira é essa? Mulher, que simplesmente essas mulheres tão brigando. Olha isso! Nossa, olha o gancho! Olha o socão de dia! Olha, meu Deus do céu! A Mary Jane tá metendo burro do Ada na Arlequina e a Arlequina tá metendo burro do Ada na Mary Jane. Façam suas apostas! Quem será que vai vencer essa super disputa pelo amor? O Homem-Aranha! São duas mulheres traídas uma pela outra. O Homem-Aranha é tipo o Neymar. Ele não fica com uma só. Ele resolveu traí-las. E elas estão brigando entre si ao invés de bater no homem. Isso diz muito sobre a sociedade e como as pessoas são burras. Diante disso, essa vez de uma solução! Acabamos com a briga e salvamos o dia. E se você gostou, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que tá aparecendo aqui. Onde eu faço a super evolução do Homem de Ferro mais fraquinho até o Super Homem de Ferro Gigante.